Descubra nesse vídeo a data de estreia da segunda temporada de Quem Matou Sara e o que vai acontecer na história. Quem Matou Sara é o novo título mexicano da Netflix. A produção que chegou recentemente com uma história envolvente cheia de reviravoltas vem chamando a atenção do público e se consagrando por vários dias no top 10 da Netflix. A série é um suspense que é focado em um homem que depois de 18 anos preso por um crime que não cometeu está disposto a buscar vingança e encontrar o verdadeiro assassino da irmã. Para quem chegou ao fim da primeira temporada com certeza ficou feliz com a novidade que aparece na tela porque nos últimos segundos do décimo episódio antes dos créditos aparece uma mensagem escrito na próxima temporada e um pequeno teaser. Ou seja, deixando claro que os novos episódios estão garantidos. Mas é claro né, conhecendo a Netflix sabemos que só isso não é suficiente. Então relaxa porque na última quinta o perfil no YouTube da Netflix América Latina postou um vídeo oficializando a segunda temporada e ainda divulgou algumas imagens do que vem por aí. Mas não é só de confirmação que vive os fãs, muita gente está ansiosa para saber quando finalmente será lançada. Pois bem, o streaming surpreendeu e vai exibir a nova temporada bem antes do que muita gente imaginava. Anota aí que os próximos episódios serão lançados no dia 19 de maio e eles vão se aprofundar ainda mais no passado de Sarah que se mostrou não ser a jovem tão inocente que seu irmão achava. E ainda será revelado de quem é o corpo que ele encontrou em seu jardim no final da temporada. Enquanto os episódios não chegam para revelar quem é realmente o culpado o público vem criando diversas teorias na internet para apontar o assassino. Mas agora é com você, me conta, quem você acha que é o culpado? E para acompanhar mais vídeos como esse, se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. E se curte a série, não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos. Até a próxima, tchau!